A vida é uma guerra. E há pessoas lá fora, e há coisas lá fora, que vão tentar te colocar pra baixo. As coisas vão dar errado. E quando as coisas dão errado, é muito fácil dizer, quer saber, eu vou me afastar, ou eu vou desistir. E você pode fazer isso. Mas, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que continue lutando. Que você continue lutando, continue lutando, que você continue lutando, não importa o que. E que você nunca desista. Você nunca, nunca desista. E se você sentir que sua vida está em um lugar, onde você não pode ficar mais pra baixo. E que você não acha. Que você consegue achar uma forma de sair disso. Bom. Porque isso significa, que o desafio final, está à sua frente. Significa que você só pode ir pra cima. E isso também significa, que as coisas vão ser difíceis. Que as coisas serão mais difíceis que você pode imaginar. Mas, que aquela tempestade que você está, do seu ponto de vista, parece que essa tempestade está envolvendo o mundo inteiro. Mas, eu estou dizendo a você, não está. A tempestade que você está passando. É difícil ver fora dessa tempestade. É difícil ver além. Parece que a tempestade é tudo. Mas, a tempestade não é tudo. E não vai durar pra sempre. Você pode sair da tempestade. E você sairá da tempestade. E quando você sair. Você verá o sol. De novo. Mas, nesse momento. Você está sendo tentado. Você está sendo forjado. Você está sendo testado. No fogo. E pela dor. Esse é o teste. Não falhe no teste. Não ceda. Não desista. Nunca desista. Lute. Lute através da tempestade. Lute através da dor. E venha para o outro lado. Mais forte. E mais resistente. E melhor. Um lutador. Um sobrevivente. Um sobrevivente. Um vencedor. Um vencedor. Vitorioso. E livre dessa tempestade. Livre da escuridão. Livre. A vida. Pode ser difícil. Mas quer saber. É a única vida que você tem. Então vá. E viva uma vida. Que no final. Permita você olhar para trás. E dizer. Claro que sim. Eu faria tudo isso. De novo. Mum. toca. 哇. Amém. Vamos. Triun.